Fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de LFS aqui no canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, amigo. Se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho, deixa o seu like, vamos tentar chegar a 600k aí, beleza? E, manos, hoje eu estou aqui no servidor LFS Pro, tá ligado? O Pro, o Cruze aqui, muito top. Se você quer jogar comigo aqui, vou tá deixando o link do site aqui pra vocês na descrição. Corre lá e dá uma força, porque, mano, a galera aqui, eu gosto demais dessa galera que trampa aqui, beleza? Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu tô com uma baratinha aqui, tá ligado? Mas a baratinha anda demais, meus amigos, mas é muito mesmo. E eu vou dar aquela viagem nela aqui, mano, porque tipo assim, é drift aberto aqui, ó. Vou criar um novo setup pra ela aqui. Capiroto, capiroto, é, você, capiroto. Vou, vou ver o que que eu consigo fazer aqui. Ela tá dianteira, eu vou colocar seis marchas nela, não, vou deixar ela só de quinta. Vou deixar ela até de quinta pra ver como é que vai se sair, tá ligado? Vou dar uma mexida na relação final dela aqui, mano. Mas aí eu vou ter que ser obrigado a colocar uma cesta, é isso? Ahn, tá. Não, não tem problema não, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, eu vou mexer nessa relação dela aqui, porque, mano, a gente vai tentar aí zoar a galera do servidor, tá ligado? A gente, ela tá praticamente, eu nem vou rebaixar ela tanto assim não, porque ela tá andando muito, tá ligado? Vamos botar uma cozinha aqui, mano. Se liga na cor, não tem uma cor base. Aqui, ó. Ah, roxo, 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 vai ficar um roxo mesmo. Vamos lá, mano. Olha, olha só, vou mostrar o ronco dela pra vocês. Ó, vou ligar, ó. Ela tava ligada, eu desliguei. Ó. Vocês tão escutando isso? Olha isso. E é uma baratinha, tá ligado, galera? Ó, se liga só. Ó, vamos fazer uma zoeira com ela aqui hoje. Ó. Tá com gasolina, tá ligado? Tem a gasolina aí o suficiente. Ó. E a bicha tá andando, tá? Tá catando pneu de segunda. Tá catando pneu de segunda. E, mano, vamos tentar chamar a galera do serve aí pra um racha, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser. Lembrando que os radars de velocidade aqui é tudo cabuloso. Ó, eu peguei ela só pra fazer um teste. Eu tô com menos 14 mil. Eu acho que é só de multa. Se não é de multa, é IPVA, mano. Que eu tenho pra pagar. É um monte de coisa. Eu vou fazer essa zoeira, mano, com esse vídeo. E no próximo vídeo, se vocês torarem muito like, eu vou fazer um novo Vida Real aqui no LFS Pro, aqui no LFS Cruze aqui. Beleza? Tamo junto? Ó. Se vocês quiserem também mais a câmera do rolante em vez da minha cara, é porque a minha cara é a minha cara, né, mano? Às vezes eu faço uns parados diferentes aqui. Ó. Joguei uma segundinha nela aqui. Caramba. Até que esse mapa aqui é um pouco mais complicado. Vamos matar desse cara aqui. Vamos matar desse... Olha, o cara entrou, o cara entrou. O cara entrou. O cara entrou. Eu quero pegar um cara na BR, tá ligado? Vamos pegar um cara na BR pra fazer acontecer. Cê tá doido, mano? O bicho tá andando é muito, velho. Ô, louco, velho. Ó, os homens. Ixi. Rolou foi um acidente aqui, mano. Um acidente acidental, tá ligado? Caramba, velho. Deixa eu dar uma virada aqui pra ver de qual é. Ó, o outro passou ali. Não, eu tô... Tava querendo ver o acidente, mano. Mas eu tô querendo... Eu tô querendo pegar os caras. Não posso apertar muito o pé, não, mano. Senão ela cata pneu. Vou matar desse fusquinho aqui. Mostrar pra ele que nós andamos muito mais. Ele tá chinelando ali, tá? Ih. Ó o outro aqui. Cê tá doido, hein? Samu tava bem ali, mano. Pera aí. Deixa eu ver. Agora eu vou ter que ver. O que que tá acontecendo? Tem que desviar. Eita, polícia. O que que tem aí, o doido? Qual que é? Qual que é a ideia? Opa. É, liberou o piloto de fogo. Então, bom dia. Não se mova. Multa? Pendente? Ah, beleza. Eu tô cheio das multas aí. Cinto solto. Foi pego pela polícia. Eita, mano. Pô, mano. Faz isso, não. Placa. Eita. Você foi multado em 5 mil por sair da pista fora da área designada. Mas eu tô no chilindro? Como assim, doido? Tá desacanado. O que aconteceu? Eu tentei ler ali, mas apareceu muito rápido. Eu só vi você subindo. Blup, 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 blup. Ah, tá desacanado. Porque eu tava de cinto solto, eu fui... Deixa eu ver. Ah, não. Não. Eu tenho que botar o cinto, mano. Como é que é o cinto? É, barra... Eu acho que é exclamação cinto. Aí. A Fiveleu e o cinto, mano. O cara me levou eu longe aqui. Me deu mais uma multa de 5 mil, viado. Próxima vez eu vou der fuga, quer saber? Vou der fuga. Olha o outro passando a contramão. Pô, mano. Eu tava vendo um acidente, mano. Que sacanagem, tá ligado? Tava vendo um acidente ali, mano. Não tem nem problema. Ó, você vai ver. Eu vou der fuga agora. Pô, o cara me mutou eu, mano. O cara me mutou eu. E ele vai ver que é eu de novo. Só porque... Eu vi que ele me deu uma multa sem cinto. Porque eu tava fora da área, não sei o que. Alguma coisa aconteceu ali, mano. Caramba, o cara veio atrás de mim. Ixi, eu tô vendo outra polícia ali, doido. Tô vendo outra polícia. Eu tava vendo outra polícia ali, doido. É agora. Os homens tão na minha bota, viado. Vou acelerar aqui. Tô querendo nem saber, não. Pô. O problema é que aqui não dá nem pra dar uma esticada. Eu quero ver o top speed dessa bicha. Olha, não. Só fui ver o acidente, mano. Que pai. Nossa, só esses velocinhos. Eu quero colar um velocinho. Deixa eu ver se eu colo. Com esse aqui eu colo, mano. Eu tô de terceira. Vocês têm noção? 100km por hora. Ali era o Samu. O que que era aquilo ali? Vambora, meu filho. Vambora. Aqui tem uns lugarzinhos pra você dar um rolê e tal. Eu tenho que dar um GPS aqui pra ver pra onde é que a gente tem que ir, mano. Mas eu quero pegar um retão aqui, ó. Depois dessa curva aqui já dá pra pegar um retão, ó. Vamos dar uma acelerada. Eita, pô. O que que é isso aqui? Aê, vambora. Tomara que não tenha radar, né? Se tiver, nós estamos fodidos. Vixe, tá andando, viu, doido? A minha relação de marcha não melhorou. Passei chutado ali numa quebrada ali, doido. Quanto que eu fiz? Colheu o ponteiro, hein? Ô, filho. Baratinha que tá andando é muito. Baratinha que tá andando é muito. Os homens vêm atrás, eu tô nem aí, filho. Vou dar é fuga mesmo. Ó, tem um cara ali que foi pego pela polícia. Segura, irmão. Segura. Segura que a baratinha tá andando. Ah, mano, eu acho que eu tô com aquela baratinha. Ah, não tô com a baratinha mais não, mano. O cara me pegou eu pela polícia. E a baratinha que eu tava não existe mais. Ah, mano. Que paia. Ah, vai não. Tava querendo testar a baratinha do capiroto. Essa aqui tá de boa. Ah, mano. Por que que eu fui pego pela polícia? Eu tinha que ter dado fuga, mano. Que paia, velho. Que sacanejo. Só porque eu vou ter que pedir pra colocar aquela capulosa lá de novo. Pra nós fazer um tap split. Tô vendo que essa bicha tá andando a 160. A outra segunda meti a 160. Tá ligado? Mas tá valendo. Fazer o quê? Já comecei com menos dezenove mil na vida, tá ligado? Deixa eu dar uma exclamação GPS aqui. Vamos ver o que que tem de destino, mano. Poxa vida. Transportadora. Fazendeiro. E o Big Michael. Pablito. Torrijos. Torrijos é um... É um... A gente tá pertinho. Torrijos é uma concessionária. Vamos dar uma olhada lá nos preços lá. Pra gente já ver o que que a gente vai alvejar aqui, tá ligado? Pô, mano. Que dói. Achei que eu tava com o bichão ainda que é brutona. Eita, só um totózinho. Foi nada não. Só derrubei. É pra cá, né? É. Caramba. Vambora. Ela não anda tanto. Não é igual a outra. E não tem freio ABS também, não. E eu passei, viu? Aumentando a rotatória aqui. Que é essa azul aqui, ó. Vamos ver o que que tem aqui. É. Tem só carro top, ó. 14 mil. Só de multa eu tô devendo uns 19. 25 mil modelo de 132 cavalos. Eu acho que aquele modelo que eu tava desse XFG aqui, tinha uns 400 cavalos, mano. Só que eu fui pego pela polícia muito rápido. 400 cavalos no máximo, eu acho que ele tinha. Ó. 200 cavalos. E não. Eu queria brincar com aquele carro lá, mano. Ah, mas tá valendo. Manos. E aí? Vocês querem que eu volte um vida real aqui? Eu ia fazer o experimento, né, mano? Eu ia fazer o experimento lá daquele... Daquela... É... Daquela UF. É UF, né? Essa aqui. Essa aqui é UF. XFG é outra. Essa é UF. Parece que é UF. Eu ia fazer, mano. O experimento da UF de 400 cavalos. Mas... Não consegui, tá ligado? Ai, que paia, mano. Mano. Se você quer dar uma zoada comigo aí. E se você gosta também do LFS Pro aqui, mano. Entra no site aí da descrição e vem comigo aí. Que eu vou fazer um vida real. Eu quero ver todo mundo aqui, beleza? Lembrando vocês que eu vou estar deixando também o Discord dos procurados aqui, mano. É... Pra quem quiser jogar mesmo comigo assim. Só comigo mesmo. Vou deixar lá pra vocês entrarem também, beleza? Mas, mano. Entra no LFS Pro aí, pesado. Que a gente vai se trombar junto aí. É nóis. É nóis. Valeu, valeu. UF.